Item de número 21, processo número 48500-001162-201031, pedido formulado pela Eólica Mar e Terra, geração e comercialização de energia, de alteração do cronograma de implantação da Central Geradora Eólica Mar e Terra, a qual teve energia elétrica negociada no leilão 3 de 2009. Relatou o diretor Julião Silveira Coelho, informo que há pedido de sustentação oral que valerá tanto para o item 21 quanto para o item 22. Bom, aqui a Mar e Terra requer a alteração na lateral de operação comercial da Eólica Mar e Terra, de 1º de julho de 2002 para 31 de março de 2003. Alega que está atrasada a implantação das linhas de transmissão Mossoró 2, Açú 2 e Paraíso Açú 2, de responsabilidade da CHES, linhas essas por meio das quais haverá o escoamento da energia produzida pela Eólica. A ponta demora na anuência da Petrobras para intervenção nas áreas em que o parque eólico tem influência sobre a infraestrutura da estatal. E alega que teria havido atraso no licençamento ambiental e emissão do autorga e assinatura do CER. A ECG recomendou o deslocamento do contrato em 69 dias, do termo inicial. E aqui eu vou destacar o parágrafo 4º, em que agora no dia 23 de agosto de 2012, última quinta-feira, a Mar e Terra solicitou a concatenação do prazo de entrada em operação comercial da Eólica e do início do período de suprimento do CER, com a conclusão das obras relativas ao BEI de conexão da subestação Mossoró 2, associado às linhas de transmissão Mossoró 2 e Açú 2 e Paraíso Açú 2, bem como a fixação de prazo adicional de dois meses para a operação em teste da usina, após a disponibilização do referido BEI de conexão. É o relatório. A sustentação oral será feita pela senhora Jerusa Magalhães, novamente, apresentante da Eólica Mar e Terra, geração e comercialização de energia. Ainda bem que eu tive chance de voltar, né? Bom, doutor Edivaldo, advogado gosta de problema, mas não é reserva de mercado mesmo, viu? Não, não foi eu que falei. Não, não é não, é em prol realmente da segurança jurídica e segurança dos investimentos. Mas vamos lá. Essa sustentação vale para o item 21 e 22, porque os fatos são comuns e também porque essas empresas, elas compartilham das instalações de transmissão. São empreendimentos que, a exemplo do caso que precedeu, participaram do leilão de energia de reserva de 2009, que tem como marco de operação comercial nos atos autorizativos e início de suprimento do contrato de energia de reserva, também 1º de julho de 2012. E ambos os empreendimentos estão conectados na subestação Mossoró 2, de propriedade da Chesf, que é uma subestação que já está em operação. No curso também do processo administrativo foram apontadas as excludentes de responsabilidade. A gente ressaltou aqui apenas o caso do atraso na emissão do parecer do ato autorizativo e do contrato de energia de reserva, mas também apontamos nos autos atrasos na emissão do parecer de acesso, problemas de licenciamento ambiental, entre outros. Na nota técnica da superintendência, assim como comentamos no caso anterior, houve um reconhecimento parcial dessas excludentes. Mas nessa apresentação nós queríamos enfatizar esse pedido que foi formulado na última semana, que foi motivado tanto pela configuração técnica específica desse acesso, quanto pela configuração do atraso das instalações de transmissão. Para melhor entender o pleito, esse último pedido, os empreendimentos, como havia colocado, eles compartilham as instalações de transmissão de interesse restrito. E eles serão conectados nessa subestação Mossoró 2, que já está em operação. No entanto, essa subestação Mossoró 2, ela receberá uma linha de transmissão que foi licitada e contratada conforme o contrato de concessão de serviço público 19 de 2010. E existe uma instalação que está associada a essa linha de transmissão, que é o BEA de Açul. E esse BEA-SU, ele interfere na conexão das usinas. Então, só para entender o contexto, aqui está um desenho da subestação, essa é a infraestrutura já existente em operação, aqui é onde estará localizado o BEI da Chesp, esse BEA-SU, e na sequência, logo após, o BEI onde estarão conectadas as duas usinas eólicas. Existe uma dependência direta do BEI de conexão das usinas eólicas com esse BEA-SU. O que nós queremos dizer com isso? Sem a construção, sem a conclusão do BEI-SU, nós não conseguimos concluir a nossa conexão. Como já colocado, esse BEI-SU é uma instalação que está associada à implantação daquela linha que foi licitada e contratada conforme o contrato 19 de 2010 de serviço público de transmissão. A data original prevista nesse contrato de concessão para a implantação dessa empreitada global de todas essas instalações era 23 de maio de 2012. No entanto, a previsão atual é que elas estarão prontas em 30 de junho de 2013, a empreitada global, mas é possível, existe uma perspectiva de que o BEI-SU fique pronto antes disso. Então, na verdade, é preciso que fique claro que esse empreendedor não depende da finalização da empreitada total, inclusive da energização da linha, mas fisicamente, pelo fato da localização do BEI dele estar atrás do outro BEI, do BEI-SU, ele precisa que esse BEI já esteja concluído. Isso foi o que motivou o pedido de concatenação e compatibilização da implantação do empreendimento eólico, das usinas, dos parques eólicos, com a conclusão do BEI-SU. Bom, nós citamos aqui precedentes, esses precedentes, eles exemplificam, na verdade, eles ilustram o que já vem sendo apreciado por essa agência com relação aos instrumentos que devem ser adotados para mitigar esses atrasos, tanto o atraso na implantação do empreendimento, quanto o próprio descasamento entre a data das instalações de transmissão com a data dos empreendimentos de geração. O despacho 2007, de 2011, ele tratou de um problema relacionado à ICG João Câmara, e no âmbito dessa decisão foi permitido que os empreendimentos que tinham comercializado energia e tinham como marco janeiro de 2013 pudessem postergar a data dos seus projetos reduzido do atendimento ao contrato regulado para setembro de 2013. E aqui é um trecho do voto em que ressalta qual foi a tônica, ou seja, dessa decisão à diretriz. Ressalta que, na verdade, o descasamento resulta em prejuízos para o setor energético, e sempre que as instalações de geração antecedem as de transmissão, o prejuízo vai direto para os consumidores, uma vez que, estando apta a entrar em operação comercial, por força de disposição contratual, esses empreendimentos de geração têm o direito a pleitear a remuneração estabelecida nos seus contratos. E uma outra decisão que ilustra também instrumento que vem sendo adotado pela agência para mitigar esse problema, que não é um problema causado pelo gerador, pelos geradores, mas sim é associado ao planejamento, ocorreu no âmbito do despacho 1279, de 2012, em que, além da possibilidade das reduções dos contratos bilaterais, também se permitiu a postergação das datas das usinas que se encontravam em atraso, sendo ressaltado que isso poderia servir para solucionar problemas advindos dos atrasos das linhas de transmissão. Então, tendo em vista tudo isso que foi colocado, sem prejuízo dos pedidos que foram feitos em relação ao reconhecimento das excludentes, a aprovação de novo cronograma, a alteração do início do contrato de energia de reserva com a preservação dos 20 anos contratuais, solicitou-se também que o pagamento da tarifa de uso coincidisse com a operação comercial da usina, por se entender que não há justificativa e nem fundamento jurídico para se exigir o pagamento de uma tarifa quando a instalação sequer está disponibilizada para que seja usufruída, mas, sem prejuízo de tudo isso que foi colocado, pediu-se a concatenação, fosse deliberada a concatenação da operação comercial, do empreendimento e também do início de suprimento do contrato com a conclusão desse BEI. Esse pedido tem alguns reflexos, com a devida vênia na decisão precedente, ficou claro que, no caso do excludente, não há essa preservação do prazo integral do contrato, no entanto, aqui, como há durante esse período em que haverá concatenação, o empreendedor deixará de receber a receita, entende-se justo e legítimo que sejam preservados esses 20 anos. Também, nos autos, o que se solicitou é que, uma vez implantado esse BEI-A-SU, que essa concatenação, ela se dê, concedendo-se até dois meses para que o agente possa entrar em operação comercial. Ou seja, uma vez concluído o BEI-A-SU, o agente teria até dois meses para entrar com a sua operação comercial. E, no caso de não ser... caso se entenda que o acatamento desse pedido afastaria a necessidade de apreciação, deliberação sobre os demais, que seja reconhecido expressamente que o seu acatamento não esteja aplicação de qualquer penalidade regulatória ou contratual. Muito obrigada. Bom, eu vou começar aqui do... Eu fiz essa análise da excluente de responsabilidade porque o voto estava pronto quando chegou esse pedido de concatenação. Então, aproveitei e deixei no voto porque pode ajudar depois a área de fiscalização caso se entenda por bem punir a empresa pelo atraso. Então, já tem uma análise de excluente. Então, eu vou passar aqui ao que interessa, que é o... A partir do item 56, em que eu analiso a proposta de concatenação. Nos itens 56 a 59, tem uma notícia sobre como está o andamento da obra da usina e também sobre como está o andamento da obra da linha. Na verdade, é aquele BEI cuja finalização depende... de cuja finalização depende o escoamento da energia da eólica. Passo, então, a lei a partir do parágrafo 60. Da confrontação das informações referentes à implantação da eólica e das linhas de transmissão, observa-se cenário tendente à conclusão das obras de implantação da usina em data anterior à disponibilização dos ativos de transmissão necessários para o escoamento da energia produzida pela central geradora. Tal cenário revela ser mais adequada a solução regulatória que envolve a concatenação proposta pela mariterra geração. Aqui no parágrafo 62, eu falo só que não faria sentido a gente fixar uma data para o agente gerador, que então teria um sinal para entrar naquela data, e não ter o mesmo para o transmissor. No parágrafo 63, eu observo que um resultado em que o gerador entra antes do transmissor leva a uma consequência indesejável, sobretudo porque o consumidor teria que pagar por uma energia que não escoa. Nos itens 64, a partir do item 64 e até o item 69, eu cuido dos precedentes em que nós fizemos essa concatenação. Em ambos, nós também preservamos o prazo de 20 anos, ou seja, a gente deslocou tanto o termo inicial quanto o termo final de contratação. Os precedentes são da Amazonas, que teve problema de atraso de linha, e portanto não conseguiria a energia do sistema interligado, ia ter que fazer uma dupla contratação, já tinha contratado no sistema interligado, teria que contratar também no sistema isolado, e para evitar isso a gente permitiu que os contratos de energia de reserva e demais contratos fossem postergados, para que houvesse a concatenação com a interligação, e também foi isso que foi feito no caso de João Câmara. Passo então o item 71, em que eu analiso essa questão do prazo de dois meses que se pede para a operação e teste. Quanto ao prazo adicional de dois meses, a contar da disponibilização do bait conexão da subestação Monsoro A2, associado às linhas Monsoro A2, Açu A2 e Paraíso Açu A2, para entrar em operação comercial da Eurica Mariterra, e o início do período de suprimento do SER atrelado a essa usina, cumpre observar que somente após a disponibilização pela CHESP do bait conexão, até a Mariterra geração terá condições de concluir as obras relativas à entrada de linha de suas instalações de transmissão de interesse restrito. Ademais, conforme o cronograma original de implantação da Eurica, o prazo previsto para a operação e teste de todas as unidades geradoras é de um mês. Em razão da circunstância de energia produzida pela usina durante o período declarado como operação e teste não ser contabilizada para o contrato, a inclusão desse prazo torna-se necessária para evitar indevida aplicação de penalidade por entrega de energia em montante inferior à contratada. Todavia, por ser estimado o prazo de dois meses para que a Eurica Mariterra esteja em condição de iniciar sua operação comercial, mostre-se oportuno considerar a hipótese da operação comercial ocorrer antes desse prazo, o que permitiria antecipar o início do suprimento do SER, observado o aspecto da pertinência de a data de início do período de suprimento ser o primeiro dia do mês. Em resumo, senhoras e senhores, todas as usinas têm um mês para a operação e teste. Nesse caso, eu entendi que é devido nós fixarmos o prazo de dois meses, dado que além dos testes normais, haverá necessidade de também fazer a finalização da obra da linha que permite a conexão da usina ao BEI, ao BEI que vai ser disponibilizado pela Chess. Passo, portanto, ao dispositivo, em que voto por alterar o cronograma físico de implantação da Eurica, a fim de concatená-los, alterar o cronograma físico e o início de período de suprimento do SER, a fim de concatená-los com a entrada em operação comercial das instalações de transmissão associadas às linhas de transmissão Mossoró 2, Açú 2 e Paraíso Açú 2. Conceder prazo adicional de dois meses para a entrada em operação da Eurica Mar e Terra, a contar da data de disponibilização das instalações de que trata o item 1. Estabelecer que o período de suprimento do SER atrelado à Eurica Mar e Terra deverá ser iniciado no primeiro dia do terceiro mês subsequente à data de disponibilização das instalações de transmissão de que trata o item 1. São aquelas instalações de responsabilidade da Chess. Ou no primeiro dia do mês subsequente à entrada em operação comercial da usina que ocorrer primeiro mantido o prazo de suprimento de 20 anos do contrato. Determinar a Eurica Mar e Terra geração quem no máximo 30 dias renova suas garantias, determinar a CEM que elabore minuto de termo aditivo ao SER em questão e determinar a SFE que proceda a instalação de procedimento de fiscalização para avaliar o atraso na implantação das instalações de transmissão de responsabilidade da Chess. Féu voto. Ok, discussão. Doutor Julião, eu fiquei aqui só com uma dúvida. No parágrafo 63, a gente resgata um princípio para que ocorra remuneração quando ocorrer a entrega de energia. Correto? É até um dos fatores balizadores para a gente permitir o deslocamento do contrato pelos 20 anos do SER. Aí, no encaminhamento aqui da decisão, no dispositivo, no item 1, a gente está concatenando o SER com a entrada em operação da transmissão para que não ocorra pagamento sem entrega de energia. Agora, eu fiquei com a impressão aqui que o item 3 está dando uma disposição contrária. Que a gente está permitindo aqui o SER, a partir da entrada em operação da usina ou da linha, o que ocorrer primeiro, que a gente tem a entrada em operação da linha, aí foi colocado aí as especificidades para permitir a entrada em operação da usina até dois meses após a linha, correto? Só que eu fiquei com a impressão que a parte final aqui da oração do item 3 está dando a entender que também a gente está iniciando o SER quando a usina estiver pronta. Se a usina estiver pronta antes da linha, vai ocorrer o pagamento pelos consumidores sem a contrapartida da entrega de energia. quando o que a gente almeja é concatenar os dois. Não é isso? Aqui é o seguinte, doutor André. Porque pode acontecer o seguinte, a gente fixou que é o terceiro mês subsequente à entrada da... A disponibilização da linha. Por que o terceiro mês? Porque a gente vai dar dois meses de operação em teste. Mas pode ser, como está no voto, que essa operação em teste não leve dois meses. Pode ser que ocorra antes. Ah, tá, mas então você tem que colocar... A partir da entrada da operação. É essa a intenção. Mas aí para evitar isso, lá no item 1, como você mencionou, eu não precisava falar em SER lá. Eu podia ter falado só no crânio físico de implantação. Porque a gente vai fixar a data do SER aí embaixo. Então faça essa alteração no item 1. E aqui no 3, ou no primeiro dia do mês subsequente à entrada da operação comercial, eu faço uma observação desde que já seja possível escoar a energia. Só para ficar claro, porque eu acho que entendi o que você falou. Você está dizendo o seguinte, a gente está dando dois meses, mas caso ele entre antes, mas é antes, dentro desses dois meses, uma vez disponibilizado a linha, aí vale a data que ele entrar. Ok. Eu fico a impressão que do jeito que está redigido, dá a entender que pode ser antes da linha também. É, mas eu vou observar. Eu acho que é melhor, com certeza. Subsequente à operação comercial, desde que seja possível escoar a energia. Para não dar isso aqui, de fato pode levar essa leitura, isoladamente pode levar essa leitura. Eu queria fazer, porque eu fiquei lendo aqui, enquanto eu tenho esses dados tudo aqui, que eu vi que eu fiz uma consulta, primeiro eu tinha aquele que parecia de acesso para o INS antes do leilão, que falava que devia depender também dos resultados do leilão, porque podia ter muito mais gente conectada ao mesmo local, depois aconteceu de fato isso, ou seja, que haveria necessidade de reforço na subestação e construção das linhas, ou seja, nessa subestação. Agora a minha dúvida, como a gente está precisando de energia lá, vocês estão falando aqui, que começam a entregar algumas coisas que ficam prontas, a partir de setembro, algumas unidades que ficam prontas, eu estou entendendo que esse cronograma aqui, a partir de setembro, não é isso? Não é isso? Que está no voto aí, lá no item 50 e pouco aí? O que você deu lá? 50, aqui seria... Novo cronograma... Seria março, viu, Nelson? Mas deixa eu ver aqui o... Qual é o item 52? O item 52? Isso aqui, olha, isso aqui é o original? Não, o original era julho, né? É. Quer dizer, a minha dúvida é se tem alguma coisa ficando pronta mais cedo, porque eu não sei se é erro, que eu vi até para o pessoal da rede que estivesse aqui, que eu não estou analisando essas questões todas lá, é se nas instalações existentes nessas subestações e se alguma parcela de essa energia já poderia ser escoada antes daquelas datas de ficar prontas todas aquelas ampliações, etc., lá de linhas, entendeu? Aí o que foi exposto da sustentação oral e também o que consta dos outros, isso não é possível, porque as linhas de interesse restrito, elas dependem desse B e da CHESF. Enquanto não houver a conclusão desse B, a linha que vai escoar a energia não consegue ser ligada à subestação. A previsão mais otimista é março. Aí para haver a conexão da usina na subestação precisa do BEI. Ok. Ok. Tem votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O índice de alterar, tem essas pequenas alterações, que você vai fazer tanto no primeiro item como no outro, material cronograma fiz de implantação da central geradora eólica Mar e Terra e o início do período de suprimento do contato de energia de reserva, atrelado à usina, a fim de concatená-lo com a entrada em operação comercial das trações de transmissão associada à linha de transmissão Mossoró 2, Açú 2 e Paraíso Açú 2. Então, considero esse prazo. Montem todos os detalhes aí do prazo adicional de entrada em operação, o prazo deslocal, o período de suprimento do CERF, mais 20 anos, com essa observação que o doutor André fez aí, que vai ser ajustado aí, e as outras determinações aí constantes, então, do voto do relator. Obrigado. Obrigado.